A Copa das Confederações ocorre também com o propósito de comissionar, de preparar a Copa do Mundo. É claro que muita coisa funcionou. O estádio estava lá, belo, bem construído, organizado. Nós tivemos muitas questões que funcionaram. Tivemos outras questões que tiveram falha. Temos que ter a maturidade, a tranquilidade e aperfeiçoar aquilo que falhou. As pessoas que reclamaram tinham razão de reclamar. É importante que se admita a isso. E é preciso entender isso e dar solução. Não é negar o problema. É a gente dar solução ao problema. Não dá solução ao problema. Convencer, inclusive, a FIFA de que esse protocolo precisa compreender as circunstâncias. E é isso que nós fizemos de domingo de noite para cá. Estamos conseguindo isso. Tanto que vai haver mudança. Nós vamos ter outros lugares, além do estacionamento do Parque Péu, onde as pessoas podem se aproximar de carro, já que o público que vai no estádio é um público que, no dia a dia, não usa metrô. E a gente vai poder, dessa maneira, ir ao encontro desse perfil do torcedor que está dentro, exatamente, da nossa arena, na competição da Copa das Confederações.